mas jogador de futebol, acho que não rola isso não tem muito pedófilo, inclusive aquele que dava porrada na mãe do Neymar inclusive disse que aprendeu a ser vizinho na base do Bahia não foi comando dele? não tô sabendo disso não até o próprio Pelé fala que tinha vizinho comando o cara lá que comeu a morrer dos meninos dos Estrelos do Santos durante 30, 40 anos de base é uma vizinho absurda não tem isso não? tô por fora, nunca joguei bola na minha vida o cara comia a mãe de Neymar, era mais novo que Neymar comando o cara, o baiano aqui, ele disse que aprendeu a ser vizinho na base do Bahia eu não tô dizendo que não tem vizinho tem vizinho, esse negócio de base agora tipo assim se eu pudesse escolher qualquer profissão, ia ser Cristiano Ronaldo não é isso? em segundo lugar, como é que chama? como é ator da Globo, essas coisas depois desse negócio de querendo me comer eu não queria mais ser jogador não nem ator da Globo deixa quieto eu conheço o pessoal mas aí, mas e a história da ilha lá? tem um cara no Santos que inclusive Pelé Pelé deu entrevista na Playboy inclusive Maradona andava com essa revista e mostrava que a primeira vez de Pelé foi com não sei quem o cara trabalhou há 50 anos comendo todo mundo no Santos que era um roupeiro lá o que? ah, o cara da Playboy falou, não, rapaz tô falando de mulher aliás, foi muitos anos depois porque todo mundo comia um sei quemzinho lá o que? Pelé disse isso na Playboy que ele comia um roupeiro lá ou eu esqueci o nome do cara deram o nome aqui Tiago Ramos é isso aí? não sei não, Tiago Ramos é o Dico meu nome que comia a mãe de Neymar o que comia Pelé eu esqueci o nome mas é um cara famoso ele meteu bronco há 50 anos nos meninos lá teve vários isso atrai esse tipo de ambiente atrai pedófilo esse tipo de ambiente atrai pedófilo é?